O presidente Fernando... ...ruas do Jardim Santa Edmigia. Começa a funcionar hoje na capital o sistema de catracas eletrônicas em 35 ônibus. Frutas exóticas do Nordeste da Colômbia fazem a festa dos mercados da capital. São Paulo é o meu pedaço, está na hora do SPTV. Está na hora do SPTV e é a nossa convidada de hoje. Você vai ver um trechinho dela no palco. Roda aí, amor. ... Daniela Mercury, boa tarde. Boa tarde. Que boa Bahia desembarcar aqui assim, né? É maravilhoso, está sempre por aqui. Eu já disse que eu moro um pouco aqui em São Paulo, um pouco em Salvador. Você gosta de São Paulo? Adoro, adoro essa confusão daqui, adoro cidade, né? Uma cidade movimentadíssima, adoro assistir shows o tempo inteiro aqui. Venho sempre trabalhar, então estou sempre por aqui. Tenho já uma ligação afetiva com São Paulo. Acabam de me lembrar aqui no ouvido, alguém me soprou lá de cima, né? O que você explodiu foi aqui no Show do Mar, porque quase derrubou o museu, né? Quase derrubou o museu, né? Não era essa a minha intenção, mas sem dúvida isso marcou. Abalou as estruturas paulistanas. Foi exatamente a partir daqui de São Paulo que o público brasileiro conseguiu começar a conhecer o meu trabalho, né? Quer dizer, depois do sucesso na Bahia, porque lá tinha que ir pelas ruas mesmo, em cima do trio elétrico, né? Que bom, então hoje a gente vai ver aqui um pouco da Daniela, comentarista, meio jornalista, convidada nossa. Ela que está no show do Brasil 500, no sábado, lá no AM. Exato. Camelôs e Prefeitura, uma combinação que não dá certo em São Paulo, pelo menos até agora. Os ambulantes começam neste momento mais um protesto na cidade. O Globocop sobrevoa a região central. E quem informa é a repórter Eleonora Pascoal. Eleonora, boa tarde. Boa tarde. Olha, os camelôs se movimentaram durante toda a manhã. Neste momento, nós estamos sobrevoando a Praça da Sé. E eles que estavam parados ali já há algum tempo, começam a se movimentar, carregando faixas, cartazes. E o destino é a Câmara Municipal de São Paulo, no viaduto Jacareí. Mas, como eu disse, o problema começou cedo, antes do dia amanhecer. A Prefeitura mantém a ofensiva para tirar os camelôs das ruas. Esta madrugada, a operação foi na rua 7 de abril. Os guardas civis impediram a montagem das barracas. Os camelôs nem discutiram. Na Praça Dom José Gaspar, os que chegaram para trabalhar também encontraram o esquema de segurança. Os funcionários da limpeza aproveitaram para fazer o serviço. Os ambulantes empurraram as barracas para outras ruas. A pressão da Secretaria das Administrações Regionais é para que os camelôs aceitem a transferência para os bolsões no centro. Eles continuam resistindo. Os bolsões vão ficar muito misturados, muita gente. Não dá para trabalhar direito? Não dá para trabalhar direito. Onde ele colocou lá, não passa quase ninguém. É isolado da cidade. Os camelôs podem ganhar uma nova alternativa. Outra Secretaria da Prefeitura, a do Planejamento, está estudando a possibilidade de transformar prédios hoje desocupados em centros de compras populares. O trabalho dos camelôs nestes locais seria legalizado. E os mini-shoppings teriam administração privada. A Secretaria do Planejamento diz já ter uma lista de 40 prédios para o projeto dos pop centers. O presidente da Associação Estadual dos Ambulantes acha a ideia boa. Mas diz que os camelôs não aceitam pagar aluguel. Porque a Prefeitura tem que sublocar isso para a gente e a gente pagaria os impostos para ela para ela repassar se fosse o caso. O secretário das administrações regionais diz que a Prefeitura só pode intermediar a negociação. É claro que aí é uma negociação entre o proprietário e as entidades representativas dos ambulantes. Para protestar contra os camelódromos, os ambulantes estão unidos. Agora há pouco, eles começaram a se reunir na Praça da Sé para uma passeata até a Câmara Municipal. Querem que os vereadores anulem o decreto do prefeito que criou os bolsões. É, e eles já saíram da Praça da Sé e estão sendo observados bem de perto pelo helicóptero da Polícia Militar que está sobrevoando aqui o centro. Nas faixas e cartazes, os camelôs dizem que eles não querem os bolsões porque o lugar deles é no calçadão. Chico. É, e a Praça? A Praça do Povo, a Praça do Camelô, como é que é lá na Bahia, hein? Lá na Bahia é a mesma coisa, né? Avenida Sete é um lugar super movimentado, os camelôs não abrem mão desse espaço. E a Prefeitura tenta também modificar esse local porque é muito apertado. Eu acho que é uma questão importante no momento que a gente tem tanto desemprego no país, né? Isso é ser visto. Eu achei aquela ideia dos prédios para que fossem feitos shoppings para os camelôs também uma ideia interessante, uma ideia criativa. É, tem que achar uma solução. Tem que achar uma alternativa e agora eu acho muito bom que a sociedade esteja se manifestando. Eu acho que isso é uma das coisas principais que nós estamos conquistando com a democracia. Botar para fora, né? É. Olha, em música brasileira da melhor qualidade com atrações que você nunca viu antes no mesmo palco e ao mesmo tempo. Eu acho que o Brasil 500, que a Globo promove aqui em São Paulo, nas comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Os ensaios vão rolar até sábado, dia do espetáculo, no Sambódromo, lá no AMI. E de lá ao vivo, fala agora a Maria Manso. Maria, tem ensaio aí? Porque daqui a pouco eu vou ter uma aqui no estúdio, hein? Pois é, aqui os ensaios ainda não começaram, Chico. E é por isso que a gente vai aproveitar para explorar um pouco esse mega palco montado aqui na área da concentração do Sambódromo do AMB. Ele tem quase mil metros quadrados. E essa rampa aqui, ó, onde eu estou, por onde os artistas vão poder circular pelo meio da banda, que vai estar tocando nessa área agora protegida do sol por um plástico preto. Toda a iluminação do palco foi projetada pelo mesmo designer de iluminação que fez o show dos Rolling Stones. Além disso, as estátuas do cenário retratam a mistura de raças do Brasil. Elas são todas feitas de isopor e estão agora acabando de ser montadas. No fundo do palco, o Jumbotron, o maior telão de alta definição já montado aqui no Brasil. O telão está agora começando a ser testado com as imagens, a gente vê aí, ó, da transmissão ao vivo do Sai de Baixo, que estreou a nova programação da Rede Globo este ano. Ontem, já passaram por aqui Dominguinhos, Oswaldinho, Mestre Ambrósio, Zélia Duncan e a própria Daniela Mercury. Todos testaram e aprovaram essa estrutura montada aqui no Sambódromo. E olha, os ensaios já trazem o clima do que vai ser o show sábado à noite. Num palco onde tudo é grande, as estrelas vão brilhar sábado à noite. A maior é a música brasileira. O forró, claro, vem com tudo. No ensaio de ontem, Alba Ramalho deu instruções para os músicos. Pode ir acelerando, que a gente vai acelerando aqui com a galera junto. O primeiro grande show Brasil 500, que vai ajudar instituições que cuidam de crianças, é, acima de tudo, uma homenagem ao Brasil, com tantas atrações para ficar do tamanho da MPP. O que é isso? Que coisa, hein? Você já tinha cantado na MB? Ainda não, já cantei em vários lugares grandes aqui em São Paulo. Tem cantada com os palcos aí, né? Na Gabau, eu fiquei louca. O palco é lindo. E é interessante porque, gente, o show vai estar dividido, homenageando vários compositores da música popular brasileira. Então vocês viram ali Alba junto com Dominguinhos, com Oswaldinho, com Valdones, com a Sanfona, fazendo uma parte mais ligada ao Nordeste, Luiz Gonzaga, ela canta Asa Branca, né? Depois tem uma outra parte que o Skank canta, Isélia Danca, tem os Irreverentes, né? Uma parte mais pop rock. Mas retomando canções que foram importantes nessas últimas décadas e até no último século, porque você tem desde Aquarela do Brasil, que é uma das canções mais conhecidas no mundo, que vai estar presente. Você tem canções de Vinícius e Jobim. Qual é a que você vai cantar? Eu vou estar cantando Jorge Bem, uma canção que tem muito a ver. Você saiu ontem? Saiu ontem. Dá uma palhinha, como é que é? Eu estou cantando com o Holodum, eu gravei num disco para a Copa do Mundo, mas... Eu não posso fazer outra bola aqui, vamos lá. Moro num país tropical, abençoado por Deus. E aí, depois, segunda parte, faz... Ela sozinha já faz o show. Olha, isso vai balançar... 20 minutos do Holodum, dá para balançar. Vai balançar o Aiembi e vai balançar a França esse ano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa coisa da França. Você vai balançar a cabeça e as pernas de francesa e francesa. Já estamos tentando balançar os franceses. Bom, agora a notícia trágica do nosso dia a dia. Ladrões matam pai na frente das filhas de 3 e 5 anos. Depois fogem levando dois televisores. Nós vamos ver a seguir, depois dos comerciais. E São Paulo ganha o teatro de primeiro mundo, com um investimento de 16 milhões de reais. E agora nós vamos começar a viagem sobre a região metropolitana de São Paulo, a bordo do Globocorp, onde está o nosso comandante Costante. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Chico. Comandante Tupã, hoje estamos sobrevoando a vertical do Brás, onde está sendo construído o camelódromo Brás, com capacidade para 2 mil barracas. Boa, Antônio Mar, na hora de... Com tanta violência. Ontem à noite, mais um assalto na capital. E este terminou em tragédia. Cadeado no portão, janelas e portas fechadas. A marca da violência ainda está no chão, na frente da casa. Do sobrado, os ladrões levaram apenas duas TVs e um videocassete. Mas da família, levaram o pai e o marido. Luiz Eduardo Ferraz de Camargo tinha 42 anos e trabalhava como analista econômico-financeiro na CETESB. Luiz Eduardo estava voltando do trabalho às 8h30 da noite. Foi rendido no portão por dois homens, que entraram, pegaram os eletroeletrônicos e resolveram levá-lo como refém quando saíam. As duas filhas de Luiz Eduardo, que tem entre 6 e 8 anos, se assustaram e começaram a chorar. Foram ameaçadas com um revólver. O pai ficou na frente das meninas. Foi atingido por três dos quatro tiros disparados. Morreu na hora. Os dois homens, que aparentavam ser jovens, deixaram uma das televisões cair na hora da fuga. Os vizinhos não se conformam. A época que eu estava construindo aqui, ele me ajudou. Eu não sei como aconteceu esse assalto com ele. A casa fica a 50 metros da favela Beira Rio, no Jabaquara, Zona Sul. A polícia desconfia que os ladrões que estavam encapuzados devem ser da região. Isso demonstra que eram pessoas que levantaram aquele local e que possivelmente poderiam até ser reconhecidos. Na sala de trabalho, diante da cadeira vazia, os colegas tentavam entender o que aconteceu. Luiz trabalhava na CETESB há 17 anos e era muito querido. Era uma pessoa amável, uma amiga, né? Calmo, tranquilo, paciente. Adorava a família. Difícil entender o que aconteceu. Não, é uma estupidez. Não tem. Não tem explicação. Que coisa, né? Até quando a gente vai conviver com essa estupidez e chorando os nossos mortos, né? Não é um bravo isso? É muito, muito sério. E eu acho que a sociedade precisa realmente estar sempre muito preocupada com a impunidade no país. Porque isso que vai, de alguma forma, fazendo com que isso tudo continue. Mas isso mostra muito o desarranjo do Brasil, né? Das coisas que não se acertam, né? Da falta de educação, né? Dos valores que estão regindo a sociedade. Pouco valor à vida. Mas eu acho que isso também não é uma dádiva do Brasil, não. A violência não é um problema só do Brasil. Só pra gente se consolar um pouco. É uma coisa que acontece no mundo inteiro. O mundo tá muito violento. As cidades estão muito violentas. A gente precisa realmente buscar soluções criativas e se preocupar com isso. E se refletir profundamente. Mas não é fácil, não. E amanhã, a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, vai fazer a primeira viagem experimental de sete novos trens. São aqueles tais trens espanhóis que já provocaram muita, muita polêmica. Os sete trens são os primeiros de um total de 48 que foram recebidos pelo Estado como doação do governo espanhol. E que foram alvo de muitas denúncias. Para adaptar as composições, para rodar nos trilhos brasileiros, o governo de São Paulo teria gastado quase 86 milhões de dólares. Ontem, aqui no SPTV, o candidato ao governo do Estado pelo PDT, Francisco Rossi, levantou outro problema. Tem os trens espanhóis que estão anunciando que também vão entrar em circulação, mas eles não se ajustam aos trilhos aqui. Esse é um outro negócio que já já vai estourar. A reportagem do SPTV tentou visitar hoje os trens. Mas a CPTM não autorizou a entrada da equipe no pátio. O sindicato dos ferroviários da Sorocabana explicou que os trens já foram adaptados aos trilhos daqui, mas fez outras denúncias. Néia, uma reforma muito mal feita, onde você vê a parte de baixo do trens está completamente enferrujado. Jogaram tinta em cima de ferrugem, inclusive impossibilitando a visualização de eventuais peças trincadas ou até quebradas. É, a bagunça lá na CPTM continua e nós vamos continuar atrás dessa história, checando tudo. Porque o paulistano merece um transporte com um pouquinho, uma qualidade, pelo menos um pouquinho melhor. Nós vamos checar todas essas denúncias. E vamos agora saber como é que o trânsito, não, o trânsito daqui a pouco. Daqui a pouquinho o trânsito, agora os números impressionam. São 16 milhões de reais investidos. Um milhão só na parte acústica. É um projeto que levou dois anos para ficar pronto, mas tomou forma. E São Paulo acaba de ganhar um teatro de primeiro mundo. Tecnologia de ponta. É assim que os equipamentos usados podem ser definidos. O teatro Alfa Real está preparado para receber os mais variados tipos de espetáculos. Até musicais da Broadway. Tem capacidade para mil e trezentas pessoas. Nos bastidores, tudo o que há de mais moderno em matéria de som e iluminação. A inauguração ontem à noite foi um sucesso. É uma beleza, muito bonito. É um belo teatro de primeiro mundo. O concerto de abertura foi da Orquestra Sinfônica Brasileira. A cidade agradece. Bom ter espaço assim, né? Maravilhoso. Teatro, mais um templo da música, das artes. Se inaugurado em São Paulo. Uma cidade que já tem tantas opções de detenimento. Para que nós possamos sempre estar recebendo pessoas de fora. E para que tenhamos um lugar adequado para ouvir orquestras e tudo. Maravilhoso. O endereço. O novo teatro fica na zona sul da cidade. O endereço é a Rua Bento de Andrade Filho, 7600. 11 espetáculos já foram confirmados para a programação deste ano. Bom, e o Globo Copo continua voando por ele. E a Ana Pascoal está onde agora? O que está acontecendo? Nós continuamos sobrevoando o centro da cidade e acompanhando aqui a movimentação dos camelôs. Que neste momento, eles estão saindo ali da rua direita, vindo em direção à Praça do Patriarca. Eles estão fazendo um trajeto um tanto quanto estranho. Porque a princípio eles diziam que iam para a Câmara Municipal. Eles já passaram aí pelo largo da Praça do Patriarca e agora retornaram novamente para a Praça do Patriarca. E nós estamos aqui acompanhando essa andança, essa caminhada dos camelôs pelo centro da cidade. E voltamos daqui a pouco com qualquer informação. Chico. Eleonora, eles estão indo para a Prefeitura ou não? Olha, Chico, a primeira informação é que eles iriam para a Câmara Municipal. Agora parece que eles vão para a Prefeitura. Agora, para onde eles vão mesmo, nós só vamos saber daqui a pouco. Porque nós vamos ficar aqui em cima olhando o que eles estão fazendo e contando para todo mundo. Ok, Eleonora. Galerias mal construídas não dão conta da água da chuva e prejudicam dois bairros da capital. Você vai ver a seguir. E a administração da Regional de São Miguel responde ao vivo à bronca dos moradores de Santa Edirigia. E você segue a nossa viagem voando aí de carona com o comandante Tufan. Fala, comandante. Fala, Chico. Estamos sobrevoando o centro da cidade. O vento no Campo de Marte era de norte para sul, com deslocamento de 13 km por hora. O que você acha da nova promoção dos classificados Folha? Como que é? Basta ligar para 224-4000, fazer o seu anúncio e responder a pergunta. Qual é o jornal número um em anúncios classificados em São Paulo? Não entendi. Quem acertar concorre a três viagens com um acompanhante para assistir o Brasil na Copa. Três gols zero quilômetro e um apartamento de três dormitórios. Como que é? Não entendi mais uma vez. Classificados Folha. O número um! Você já leu a Bíblia? Já viu a grossura dela? Não dá para eu ler. As leituras especiais para cegos são complicadas, cansativas e caras. Eu não consigo interpretá-las direito. Você entende. Todos estão estressados, correndo atrás de algo cada vez mais longe da realidade. Pensando nisso é que Cid Moreira narrou uma das maiores obras do século. A Bíblia Sagrada, gravada em cassete ou CD. Uma forma agradável de ouvir a palavra de Deus. São 19 fitas cassetes ou 23 CDs de Mateus ao Apocalipse. As mensagens positivas são interpretadas por Cid Moreira de uma forma emocionante e fácil de entender. Ligue 011-715-7878. Peça a Bíblia Sagrada em CD ou se preferir em cassete. A tecnologia mostra o que as palavras sagradas têm a nos dizer. Perdi uma pessoa muito querida. Foi difícil. E só encontrei consolo e compreensão ouvindo a Bíblia Sagrada. Peça a Bíblia Sagrada em cassete ou se preferir em CD. Sua vida mudará para melhor. Os moradores de dois bairros da Zona Leste sofrem com o serviço mal feito pela Prefeitura. A galeria que deveria receber a água da chuva está destruindo as ruas da fazenda Itaí e do Jardim Santo Edviges. Boa tarde, senhor Amauri de Oliveira. O senhor que é representante dos moradores. É um problema antigo, é? Sim, esse problema é muito antigo, tá? Nós já fomos na Prefeitura por várias vezes. Já encaminhamos vários abaixos assinados e estamos abandonados, né? O repórter Rola Silara foi ver como é que está a situação nesses bairros. Vamos ver a reportagem dele primeiro. É na rua que se chama Bem Simples que começa um problema complexo. A galeria deveria receber a água da chuva, mas não dá conta do recado. As águas da parte alta vêm com boa velocidade e acumulam nos térmios da rua e caem tudo na traseira das nossas casas. Parece o enchente de um rio poçante. A tubulação passa em cima do terreno e prejudica quem mora ao lado. Na casa da dona socorro, as paredes começam a apresentar sinais de infiltração e tembolor. Mesmo quando não chove, a água com muita sujeira entra na cozinha dela. Quando chove eu não consigo dormir, não tenho paz, porque com medo de acordar à noite e estar nadando em água suja. A erosão provocada pela água destrói as ruas para entrar na padaria do Senhor Antônio, só dando um pulo. Choveu dois dias, três dias forte e já faz esses buracos aí já. No meio aqui tem uma rede de tubulação d'água, né, Deixeira? E tem vez que chega a descobrir ali o tubo ali. Os canos quebram, jogam o esgoto para a rua e trazem mais problemas. Ele aparece com diarreia, febre, vômitos principalmente. Várias crianças na rua sempre aparecem com esse tipo de problemas, né? É que tem alguma coisa a falar sobre problema, o administrador regional de São Miguel Paulista, o senhor Aurelino Soares de Andrade, que está aqui conosco. Boa tarde, senhor Aurelino. Boa tarde, vai bem, Digo. Bom, eu estou aqui com o senhor Maurício de Oliveira, lá da comunidade, o senhor do outro lado, nós podemos conversar. Maurício, o que o senhor gostaria de falar com o senhor Aurelino? Perfeitamente. Maurício? Pois não, estou ouvindo. Senhor, estamos aqui, você está direto ligado com o administrador de São Miguel Paulista. Você quer falar alguma coisa para ele sobre esse problema? É sim, Chico. A gente gostaria de saber aí do administrador, quando é que ele vai dar uma solução, né, para esses problemas que nós estamos enfrentando. Nós somos tratados aqui nesse bairro como invasores, indigentes, mas na realidade não somos nada disso, você entendeu? Daqui os impostos, o Anamol, o IPTU, nós pagamos uma fortuna de imposto aí por ano para a prefeitura e não temos retorno nenhum disso, você entende? Então, nós estamos já abandonados e queremos aí saber do nosso administrador aí se é possível dar alguma solução para isso e quando, né? Principalmente nessa tubulação de água pluvial, que ela prejudica toda a rua, você entendeu? Nas ruas não consegue passar ambulância, caminhão de lixo não consegue passar, enfim, nós estamos assim, as ruas são intransitáveis, você entende? O senhor Aurelino, a prefeitura com a palavra. Perfeitamente, conheço o assunto. O senhor Aurelino fez um loteamento há alguns anos atrás e os receptores de água, sendo muito altos nesse local, não foram feitos de acordo como deveriam. Então, cria-se o problema jogando numa vila mais abaixo todo esse sistema de água sem orientação, criando problemas enormes, não só lá para onde o Cegadaú fez o projeto, mas também para os munícipes que estão abaixo. O senhor Aurelino, o senhor sabe do problema. Nós temos que ter um problema enorme, estamos aqui há 15 dias, meu caro Chico, já conhecemos o assunto, moramos aqui, já entramos em entendimento com o Cegadaú para ver o que é possível fazer em conjunto, porque não é só a prefeitura responsável por isso. Na parte de baixo, são as águas que estão vindo desorientadamente, criando problema numa vila que está bem distante, uns 300 metros. O senhor Aurelino, as águas sempre vão estar desorientadas, o que tem que orientar é o poder público, a ação da administração pública e o que os moradores querem saber, porque o senhor conhece o problema, eles conhecem muito bem que estão sendo vítimas do problema, que solução existe para isso? O senhor não pode falar, está olhando para cá mesmo, tá bom? Que solução tem para esse problema? O senhor tem alguma coisa concreta que possa falar para a comunidade? A prefeitura tem alguma coisa a dizer? O senhor não me ouviu? O senhor Aurelino? Ele deve estar com problema de alta. Ele está com algum problema, parece que ele não está nos ouvindo. Maurício, você me ouve? Sim, ouvo bem. Estou ouvindo. Bom, você deve ter ouvido. O senhor está ouvindo agora? Estou ouvindo. Bom, o senhor falou que as águas estão desorientadas, a gente sabe, mas quer saber concretamente que solução pode ter... Primeiro, as captações feitas no loteamento lá em cima não foram feitas adequadamente. Bom, isso a gente sabe, eu quero saber se tem solução. No momento não. Porque é uma obra de vulto, precisa ter um projeto básico para se dar início. É uma obra que precisa fazer em conjunto com o CDHU. Do contrário, a regional não tem as condições necessárias e momentâneas para agir para uma solução definitiva. Depende. Entrou em contato com a CDHU? Entrou em contato com a CDHU? Já entramos em contato, já tem uma comissão estabelecida para ver o que é possível fazer em conjunto. Não tenho dúvida nenhuma que isso a regional está atenta. E a minha presença nessa regional... Qual foi a resposta da CDHU, senhor Elino? Qual foi a resposta da CDHU? Eles estavam exigindo um engenheiro que projetou o loteamento para entendimento com os engenheiros da Prefeitura de São Miguel Regional fazermos uma solução definitiva. Esse entendimento deve durar há quanto tempo? Isso depende do que vem ocorrendo. Isso não é da regional. Esse entendimento é da regional. Mas a obra feita ali deve ser pela Secretaria de Vias Públicas. E nós estamos atentos junto à Secretaria, que também está de acordo com essa comissão para verificar a solução do problema. Bom, então nós vamos apurar isso aí, ver o que vai acontecer nessa reunião e voltar a tratar da súa. O senhor sabe quando vai haver essa reunião ou não? Nós vamos marcar perfeitamente. Posso entrar? Porque eu se virar... A mão para o Maurício quer falar alguma coisa. Pode falar. Diga, Maurício. Viu, Chico? Acontece o seguinte. Essa conversa aí do nosso administrador é uma conversa que já se alastra por muitos anos, né? Muito tempo. Todo administrador que entra, ele fala a mesma coisa, que é um problema do outro, um passa para o outro. Conclusão, nós estamos aqui prejudicados. Nós temos crianças com diarreia, doença. Enfim, enquanto eles discutem o problema, a gente fica aqui tendo problema com saúde e doença. A gente está aqui para olhar por isso, cobrar a solução disso. Vamos acompanhar, quer dizer, não vamos admitir nenhuma forma de enrolação, porque isso agora está visível ao público. Vocês são cidadãos, são contribuintes, pagam seus impostos. Do outro lado está o poder público, representado pelo professor Oralino, mas que é o poder público que tem que dar resposta a esses problemas. Nós vamos acompanhar, vamos cobrar e o SPTV está de olho. Eu agradeço a participação do administrador aí de São Miguel Paulista e do Amaury Oliveira representando a comunidade. A gente vai acompanhar e espera a solução breve para esse problema. O problema existe e a gente sabe dele. Muito obrigado. Ok. Bom, e aí, né? Acho que todo lugar tem isso, né? Poder público lento, complicado, problemas de cidade que incham, né? Exato. E o saneamento básico que a gente boleia aqui é uma questão fundamental para a qualidade de vida no país, né? Eu sou membro da comunidade solidária, estou discutindo essas questões todas. Você mexe com um monte de coisa, você é uma comunidade solidária, você é embaixadora da Unicef, né? Para cuidar da criança, né? Então, estou acompanhando que o saneamento básico é uma questão problemática no país, né? Então, todos os centros urbanos têm, e o interior também, muito, né? Bom, e complica quando chove, mas parece que não tem chuva não. Vamos ver qual o Magno aqui. Mais um dia de sol e temperatura alta na cidade de São Paulo, toda a região metropolitana. Mas será que vai continuar assim? Vem frio de fria por aí, Magno? Olha, vem Chico, mas ela vai chegar entre a sexta e o sábado. Sem chuva? Sem, provocando pouca chuva. Deve no máximo provocar uma garoinha, inclusive na noite de sábado aí, na hora do show, um pouquinho de frio e uma garoinha na cidade de São Paulo. Mas antes de mostrar a previsão do tempo para a grande São Paulo, eu queria mostrar um belo espetáculo que apareceu no céu da cidade hoje. Vamos ver. A imagem foi feita logo que o dia amanheceu. A Lua brilha ao lado de dois planetas. O maior em cima é Vênus e o menor é Júpiter. É uma conjunção de astros difícil de acontecer e que a gente em São Paulo pôde admirar. Quanto à previsão, a tarde segue ensolarada em toda a região metropolitana. À noite, há uma pequena chance de chuva. O calor continua. A temperatura máxima deve chegar aos 32 graus em São Miguel Paulista e Cotia, 31 em São Caetano do Sul e no Bairro da Saúde e 30 graus no Ibirapuera. Você vai ver a seguir, a polícia retira moradores de um terreno e atrapalha o trânsito na marginal do Tietê. E novidades no transporte. Os ônibus sem cobradores começam a circular hoje pela capital. E vamos voar mais um pouco sobre a região metropolitana de São Paulo com o comandante Tupã. Estamos sobrevendo aí do centro da cidade, Chico. A temperatura está exatamente 30 graus. O céu com muitas nuvens e a visibilidade é acima de 10 quilômetros. Ford é na Sunervig. Agora com uma pequena entrada, mais R$ 399 mensais, você sai de Fiesta 98 zerinho. Com seguro total, IPVA, licenciamento e frete já incluso. E a primeira parcela só em junho, com o juro mais baixo do mercado. Isto é pra toda a linha Ford. Ainda compramos o seu usado mesmo financiado. Saia de zero quilômetro e com dinheiro no bolso. Sunervig. Ricardo Jaffé, 1283. Ligue 61601000. Vou repetir, 61601000. Receita? Ah, sim, a receita. Daquele arroz que eu servi aqui em casa. Tá aqui, ó. Vai arroz. Tio João, né, claro. Cenoura, uva pasta, esvilha, pimentão. Agora é fácil fazer o melhor e mais saboroso arroz. Você tem que ter paciência. Ficar tudo bem miudinho. Comida boa é assim. Dá um trabalho. E depois eu ensino as receitas com o fundo. Cozinha fácil. Tio João. Ferveu, serviu, tá gostoso. Furadeira parafusadeira em seis vezes de 16 reais. Lavadora alta pressão só seis de 42. Serra Tico-Tico em seis vezes de 15 reais. Na quinzena premiada de ferramentas do Mapping é assim. Você aproveita as ofertas e concorre a um Ford caseirinho. Quinzena premiada de ferramentas é no Mapping. Eu sou o Tarzan dos Macacos. Ele veio da selva para encarar uma incrível aventura na cidade grande. Cuidado! Tarzan em Manhattan. Hoje, na sessão da tarde. Globo, um caso de amor com o Brasil. Contagem regressiva. Faltam 48 dias para começar a Copa do Mundo na França. E parece que está pintando um perigo por aí, hein, Débora? Fala aí, o que o Globo Esporte anuncia desse perigo? Pois é. A Ordem da Justiça retira 80 pessoas que viviam há 33 anos num terreno lá na Marginal do Rio Tietê. A reintegração de posse atrapalhou o trânsito hoje na Marginal. Veja aí. As casas foram construídas no mesmo terreno onde fica uma antena de transmissão da Eletropaulo lá perto da ponte da Vila Maria. Depois de uma longa briga na Justiça, as famílias que moravam ali começaram a ser retiradas hoje cedo. Uma fila de caminhões da Eletropaulo esperava para levar a mudança, o que aumentava o desespero das famílias. Esta mulher que tem problemas no coração passou mal. Duas faixas da pista local da Marginal Tietê, no sentido Lapa-Penha, foram fechadas e o trânsito ficou complicado. Carapicuiba amanheceu com uma incômoda fumaça que saía do lixão da cidade. O fogo foi colocado de madrugada e irritou os moradores. Eles reclamaram do mau cheiro que tomou conta da região. No fim da manhã, mais fumaça no ar. Dessa vez foi o lixão que fica ao lado do rio Tamanduateí, na zona leste de São Paulo, que pegou fogo. E o trânsito na Marginal parou mais uma vez. E problemas agora no centro da cidade. Eleonora, fala aí do helicóptero. Oi, Checo. Nós continuamos sobrevando o centro da cidade e agora já sabemos para onde os camelôs estão indo. Eles estão passando agora pela Barão de Tapetininga, com destino Avenida Ipiranga, para depois pegar o viaduto Jacareí e chegar à Câmara Municipal. Eles estão passando e estão sendo acompanhados do helicóptero da Polícia Militar e também por carros da CET. Nós estamos acompanhando por baixo também a trajetória dos camelôs. Vamos ver a imagem. Olha aí. Isso aqui, essa já é uma imagem registrada agora há pouco na Praça da CET, onde dois camelôs, eles se desentenderam e começaram a brigar e acabaram presos pela Polícia Militar. Aí os outros camelôs se revoltaram pela prisão e pediram que a polícia soltassem os dois homens que haviam sido detidos. A gente pode ver aí que a confusão foi bastante grande logo cedo na Praça da CET. E, por enquanto, eles continuam caminhando sem maiores confusões, sem problemas observados apenas de longe, pelo helicóptero da Polícia Militar, por homens da Polícia Militar e do policiamento de trânsito aqui no centro da cidade. Chico. Ok, Mariana. Agora as novidades do trânsito. Agora, Mariana. Na carroceria, imagens da cidade e dentro a catraca eletrônica. São os novos ônibus que começaram a circular hoje em São Paulo e que não precisam de cobradores. Por fora, você nunca viu nada igual em São Paulo. O trolebus é um cartão postal móvel que reproduz fotos dos prédios mais marcantes da cidade com uma pintura especial. Não tem como não ver até de longe. Por dentro, a nova atração. Catracas eletrônicas que funcionam com o mesmo bilhete dos terminais de ônibus. Por enquanto, válido para uma viagem a um real. É só colocar o bilhete e passar. Eles estão à venda nos terminais e no comércio junto aos pontos de ônibus. A vantagem do novo sistema para o usuário é a rapidez. Com o cobrador, é possível passar quatro pessoas por minuto pela catraca. Com o sistema eletrônico, passam 20 pessoas por minuto. Isso aumenta em cinco vezes o fluxo de passageiros dentro do ônibus. Além do mais, existem duas catracas, uma de cada lado, o que facilita a vida do passageiro quando o acesso é feito pelos dois lados. Os 35 trolebus são novos e vão servir 35 mil passageiros interligando os terminais Dom Pedro II, Princesa Isabel e Praça da Bandeira. O custo de implantação do sistema em todos os ônibus da cidade será de 50 milhões e meio de reais. Para garantir o emprego dos cobradores, a prefeitura baixa hoje um decreto proibindo demissões por causa do novo sistema. Mas a substituição de 22.700 cobradores preocupa a categoria. Toda a preocupação da categoria e do sindicato é o emprego. É a crise que o país vem vivendo. A gente sabe que se perder o emprego agora no sistema de transporte, a gente vai ficar na rua sem conseguir um outro. Nem todos têm perfil para ser motoristas, nem todos têm perfil para ser fiscais. Então, não é possível a gente aproveitar todo mundo. Mas, dentro desse banco de empregos de um sistema maior, nós vamos procurar a colocação de todos os funcionários que hoje são cobradores. Procurar não, vai conseguir que o prefeito Celso Pitta se comprometeu aqui que ninguém vai ficar sem emprego por causa da catraca eletrônica, que tem importância grande também, porque dificulta o assalto, é claro. Você não vai ter dinheiro ali para tirar. E você já experimentou uma pitaia ou mangosti? Não? Então você está perdendo. Você e eu que também nunca comi essas coisas. Mas são os novos sabores da salada de fruta do paulistano. E daqui a pouco tem Timbalada no Sambódromo. Mais uma tarde de ensaios para o show Brasil 500. E vamos dar mais um giro aí pelo Globocop. Fala, comandante Tupã. Estamos sobrevoando a zona norte da cidade, Chico. Ao lado da ponte pequena, o rio Tamanduatê, onde o depósito de lixo da prefeitura permanece queimando desde de manhã. Use a matemática para acertar a prova. Da música popular, da alimentação e muito mais. Cada exemplar está sendo vendido por R$ 65,00. O bar Mestiço fica na rua Fernando de Albuquerque, 277, às 7 da noite. Hoje em dia, a profissão de modelo é uma das mais concorridas do mundo. Toda menininha com o rostinho mais bonito e um corpinho bem feito, acha que pode chegar lá. Mas na vida real não é bem assim, não. E para conferir como é a vida de modelo, o intrépido Fernando Muillet foi conversar com uma das mais bem-sucedidas brasileiras. Nós passamos em Itaia. Comeria um pedaço de codoma? Ou levaria para casa um mango? Para de rir, Chico. São os nomes das frutas. Como essas coisas? De conta, me mostra o que é. Esses nomes, esses nomes dessas frutas, com certeza, não dão água na boca, mas a cores, a cor... São Paulo, você já viu isso? Não. Não? Então vamos ver. Eu já vi. Dizem que é do Nordeste, né? Não, vem de outros países, vem de outros países da América, vem da Ásia e já caíram no gosto de muitos paulistanos. Quem passeia pelo mercado municipal não resiste. Tem sempre novidade nas bancas de frutas. Poderia que você dizer que frutinha é essa? Essa é a groselha. Você ferve ela, tem que ferver ela para fazer aquela calda, né? Tira ela, ferve, depois põe o açúcar, faz a calda, suco, o pudim. Ferve com essa caçinha, pergunte. Isso. O vendedor Ivan de Souza Lima, há pouco tempo no mercado, até tomou aula para lidar com tanta diversidade. A graviola. E como é que come isso? Isso aqui você pode cortar ela, né? Você abrir e comer ela, normal, que nem mais ou menos uma jaca, ela é por dentro. Ou então fazer suco, sorvete, essas coisas. Ela é usada, mas é só para remédio, outros para simpatia, essas coisas, né? A família Amaro tem tradição, 50 anos de mercado. E Vani, neta de fruteiro, mostra algumas curiosidades. A melancia amarela, super doce, cultivada pelos japoneses de Mirandópolis. Ossui, uma pera asiática, importada do Chile, com cara de maçã. Ela é crocante, durinha, que nem uma maçã. Só que é uma pera, e pera d'água. Frutas exóticas, frutas de outros países, é o que não falta aqui nesse mercado de um shopping da Zona Sul. E é muito fácil fazer confusão. Adivinha que fruta é essa daqui? Parece mamão papai, mas é um maracujá doce. Olha só, então, três variedades diferentes de maracujá. Esse é o maracujá doce, esse é o azê dos dois colombianos. E esse aqui é o maracujá doce. Nacional. 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 Principalmente diferente do maracujá que a gente conhece. O tamarilho, ou tomate colombiano, tem sabor agridoce, que vai bem no molho de carne. Mesmo custando 10 reais a unidade, o comerciante garante. A pitaia é o carro-chefe. E a gente confere. Uma delícia mesmo, docinha. Viu só, Mariana, ela comeu a fruta de graça, você viu? 10 reais. Mas eu comei o mangostim, porque no meu sítio tinha um pé de mangostim. Mangostim vem da Índia e mangostim é muito azedo. A gente não sabia o que fazer com aquela fruta. Olha, nós tentamos... Da pitomba, né? Pitomba, lá da Bahia. Um bu... São os nomes bem interessantes também, né? Um bucajá. Um bucajá, ciriguela. Açaí. Açaí. Que é de Alagoas e espiro de javan. Dessas frutas que apareceram aí na reportagem, você já comeu algumas? Não. Já comeu algumas? Não. Não vou provar nenhuma, tenho que aprovar. É, mas tinha uma fruta aí que era romã. Inventaram um nome esquisito, mas era romã. Eu estou apressado, está chegando ao fim. Me diz uma coisa, qual a diferença de cantar, né? Para a Bahia, para o baiano e cantar em São Paulo? Não sei, eu acho que o baiano é viciado em dançar, né? Ele não aceita quase música mais tranquila, não sei realmente em algumas circunstâncias. Mas o baiano também dança. Mas eu acho que a Bahia está carnavalizando o Brasil, então está todo mundo já... A Bahia inventou o tria elétrico. Aí não tem jeito. Mas eu espero vocês lá no sábado, nesse show dos 500 anos. É um show que inclusive vai estar arrecadando fundos. Para a melhora das escolas paulistas, né? Para a pastoral da infância. Para a pastoral da infância, junto com a comunidade solidária. E com mutirões para se reformar as escolas paulistas. Então tem esse intuito também. Essa campanha se inicia com foco na educação. E a gente tem que lembrar que esses ingressos estão sendo vendidos nas bilheterias do Aembi, no Ibirapuera. E os estudantes que pagam meia podem comprar o ingresso na Avenida Sumaré, 1.271 por 10 reais. Vocês precisam ver esse palco, precisam ver. Repita aí, porque eu fiquei meio pijando. Repita devagarzinho. Ingressos à venda por 20 reais no Ibirapuera e no Aembi, no Sambódromo. E para estudantes que pagam meia por 10 reais na Avenida Sumaré, 1.271. Vamos lotar aquilo ali de generosidade, solidariedade e música, que é a melhor coisa, né? Sem dúvida. O espetáculo vai ser maravilhoso e a gente conta com a presença de vocês. Bom, o bom da música é que aqui no SPTV tem música também. Tem notícia e tem música. Você gostou? Adorei, adorei esse formato. Prazer foi nosso, prazer foi nosso. Vocês vão encerrar cantando? O Chico já está preparando a percussão? Não, eu vou. A gente bota o clipe dela, uma coisa e a gente canta junto por aqui. Vamos lá. Uma hora de Julieta e o meu, igualzinho o meu e seu. Moro num país tropical. Essa eu sei. A música consagrada de Caetano Veloso é uma das grandes atrações da noite. No seu novo show, Livro Vivo, Caetano hipnotiza. E tropeçar nos atos é apenas uma consequência natural. No Palace, Alameda dos Jamaris, 213, a partir das nove e meia da noite. Mas tem mais. No melhor estilo rock e pop, a James Band se apresenta no Piratas da Tietê Bar, às 11 horas. Música pra agitar e pra dançar. De Barão Vermelho, a Paralamas do Sucesso, o Ritmo é Quente. Na Alameda Tietê, 43. E cheios de bossa e jazz, o Autumn Quartet se apresenta às 10 horas no All of Jazz. Rua João Cachoeira, 1366. Fala 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 João Cachoeira, 1366. Tchau, tchau.